Obrigado por ter vindo se divertir junto com a gente essa noite. Quem trouxe a coisa pra ajudar que eu anunciei no meu Instagram? Quem quisesse trazer alguma coisa pra ajudar o Rio Grande do Sul? Quem trouxe? Bate palma, quem trouxe? Boa. Começa a me seguir lá no Instagram, pessoal, porque às vezes eu dou uns anúncios... Ninguém me segue. Ou Afonso Padilha, tá? Me segue no Instagram. Não, que eu falei que esse show não é beneficente, mas falei que quem quiser trazer, a gente dá um jeito de mandar pra lá. Ontem eu vou fazer uma bateria de shows beneficente pra ajudar o Rio Grande do Sul. Ontem foi o primeiro que eu fiz ali no acústico. Ainda vai ter mais três ou quatro que eu vou fazer. O de ontem foi bem legal, bem maneiro. Só fiquei puto que era entrada, que vai ser revertida, era 50 conto a entrada e mais algum tipo bagulho de higiene ou água. Teve uma pessoa que levou um sabonete. Mano, vai tomar no cu. Um sabonete? Não é a prova do Gugu, da banheiro do Gugu, não, filha da puta. Mas é legal ver as pessoas ajudando e os ingressos estão acabando rápido, as pessoas estão tentando ajudar. Todo mundo, de alguma forma, se movimentando. Brasileiro, quando ele quer, ele se junta mesmo, né? É maneiro de ver. Ô, eu tava na Europa agora, eu vi os brasileiros falando mal de brasileiros. E nós brasileiros falamos mal do Brasil também e dos brasileiros. Só que eu tava na Europa e quando um português ia falar mal de nós, perto de nós, nós ficava putos. Não, eu posso falar, você não, vai tomar no cu. É igual o irmão, só eu posso falar do meu irmão. Ele é um pau no cu. A gente é tipo a Chiquinha defendendo o Seu Madruca quando tá falando do Brasil. É ruim, é ruim. É um país sem segurança, é sem segurança. E o Brasil tá assim, tá bom, não precisa falar mais de mim, tá? Mano, a gente se uniu de um jeito muito foda pra tentar ajudar o Rio Grande do Sul. E é legal de ver. Pô, a gente conseguiu juntar o véio da Havanha e o Felipe Neto. Olha, olha essa... Olha, em qual situação você acha que a gente ia conseguir juntar o Felipe Neto e o véio da Havanha junto, bicho? É um negócio beneficente agridoce que juntou os... Cara... É o crossover mais inusitado que eu já vi. É de si, Marvel. Pegou o Lex Luthor e o Thanos. Falou, beleza, os dois. E é engraçado que se a gente contar, ninguém... Contando assim, parece meio... Mano, tava o Felipe Neto e... Não... Jura pra você? Tava dentro do lugar. O Felipe Neto, o véio da Havanha e no teto tinha o cavalo. E ninguém... Não. Vocês viram que resgataram o cavalinho? É muito maneiro você ver algo bom acontecendo diante de tanta tragédia que, mano, o cavalo tava lá, solto. Aí falaram que era a égua, começou a falar, não, é a égua. Aí depois, não, é cavalo. Aí outro, não, é égua. Mano, às vezes é cavale. É cavale. Às vezes é cavale. O égox. O égox também. Caralho, o cavalo. Porque a gente consegue entender a situação e como ele foi parar lá, de toda a situação social que tá acontecendo. Mas já pararam pra pensar no cavalo que tava lá em cima? Ou égua? Ou no cavale? Já pararam pra pensar qual era o pensamento dele? Que ele tava muito paradinho, assim, de quem tava... Mano, como é que eu vim parar aqui? Ele tava meio... Meio se beber não case, né? Ele tava meio... Cara, então é assim que girafa vê, né? Ele tava assim, ó... Mano, ele tava muito com cara de confuso de cá, nada a ver. E ele foi nadando... Eu tenho tantas perguntas, ele foi nadando cachorrinho, cavalinho... Como é que chama quando nada? Mano, é um cavalo que tava em cima, assim, ele tava muito... Se eu me mexer, eu caio, tá? Tá bom. Tá. E é foda porque ninguém sabe dizer qual religião dele, se ele é cristão, no que que ele acredita. Mas se ele for cristão, ele já deve ter escutado a história da Arca de Noé. Então ele deve tá muito puto. Ele deve tá muito... Ah, não acredito que Noé me deixou. Ele tá muito assim, ó... Porra, não acredito, Noé falou que ia levar eu, aí eu fiz... Cara, eu fiz tudo direitinho. Ele pensando, a Rosane foi com ela, tu não acredita que a Rosane foi com ela. Enfim, não é disso que eu ouvi falar. Obrigado, obrigado a todo mundo que tá ajudando, obrigado. Se puder, entre lá nas redes sociais, tem pics, tem um monte de coisa pra gente ajudar. Ai, caralho... Tchau, tchau, tchau.